Tem umas comidas, já perguntaram para eu, o que é bom para passar depressão? Eu falei, minduim, quer mais um? Salve, senhora do Rosário, salve esse lindo trabalho que vocês fazem na terra, sete linhas divinas que estão ligadas no pé de um pai. Salve, pai Oxó, salve todos os orixás. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim, seja muito bem-vindo. É, filha, quantas vezes você me chamar, quantas vezes eu vou vir? Tá certo, pai. E há muita gente querendo falar hoje, pai? Pelas coisas que vocês estão passando na terra, meu filho, todo mundo quer dar o conselho. Como eu falo da espiritualidade, funciona como uma mesa. E as entidades sentam na mesa para passar a mensagem. Então eu vou passar as mensagens que me foram passadas e que foram relevantes para vocês, para o meu entendimento dos filhos. Porque vocês pensam que é uma visão muito errada dos povos da esquerda, que vocês acham que os esquerdos ficam todos presos no inferno, né, filho? E nós ficam aqui no céu. E se eu falar para você que nós é tudo vizinho, que nós é tudo companheiro, que nós tudo se ajuda, mais fácil de entender. Não tem aqueles vizinhos que você tem que às vezes é mais difícil e meio denso? É o Exu, mas não é aquele que deixa de te ajudar quando você precisar dele. Verdade. É a mesma coisa. Eu acho, pai, que as pessoas não têm, assim, uma compreensão de que é trabalhar numa energia densa, trabalhar numa energia sutil, e de como é preciso lidar e se portar, tendo que tanto um Exu quanto um preto velho podem entrar numa energia mais densa, quanto também numa energia mais sutil, dependendo da necessidade do trabalho. Os povos é muito competitivo. E vocês botam a competição até na sua religião. Às vezes, eu já falei várias vezes, a igreja na sua aparecida, a igreja na sua da Fátima, às vezes um brinca com o outro porque o meu é melhor que o seu. A igreja dos povos da Aleluia, um que grita mais, o outro que grita menos, o outro também fala que um é melhor que o seu. E se está bom para os dois, é bom para os dois. Ninguém é melhor que ninguém. Essa coisa de competir é coisa de gente atrasada. E isso funcionou muito bem dentro da forma que o cristianismo foi plantado, porque vocês acreditam no inferno e no céu e ficam achando que o seu está bom porque o outro está ruim. E se eu falar que tudo pertence à mesma casa? Tudo é Deus, né, pai? O lado bom de Deus e o lado ruim de Deus. O Deus hoje, vocês não falam que é Deus de amor? Esse mesmo Deus do passado era o Deus que ia junto com os povos matar povo. Chamava de senhor das guerras, senhor das batalhas, senhor dos exércitos. É o senhor da conveniência de cada um que batiza ele do jeito, e bota as qualidades deles nele. Enquanto isso, Deus lá no centro do universo está nem sabendo do que vocês estão fazendo. É o povo errando para onde aprender. Da forma que eu acredito, pai, é toda uma estrutura espiritual para que tanto os espíritos que estão carnados quanto os desencarnados possam estar crescendo, estar evoluindo, chegando mais perto de Deus. Então, como tudo faz parte do corpo dele, ele seria a mesma coisa que dizer que tem células funcionando bem, outras não funcionando tão bem, mas que com o tempo vem o remédio para que tudo possa funcionar da forma correta. A grande questão é tempo. Meu filho, Deus é amor, mas Deus também é... Ele sabe dar o laço no filho que precisa ser corrigido. Então, ele tem os dois lados da moeda. Para uns, ele é muito bonzinho. Para outros, ele é bem cruel. Então, ensinar... Porque o ensinamento é tão fácil, filho. É seguir os ensinamentos dos mestres. Vocês tiveram tantos mestres, meu filho. Vocês acham que Jesus veio na Terra uma vez só? Ele veio muitas. E ele veio muitas vezes. Está acompanhando o crescimento dessa Terra há muitos anos. E ele veio até com outros nomes. Só que esse último dele foi o que vocês acharam que era o mesmo espírito. Mas o mesmo espírito está acompanhando isso aqui. Nem nome de Jesus tem. Às vezes, vocês falam que o nome da espiritualidade é Sananda. É um dos nomes dele, sim. Mas ele tem outros nomes, filho. E é muito parecido com o Arcanjo Miguel. Olha só. É. Na espiritualidade, ele é chamado de Micael, porque ele tem mais... Uma coisa muito errada de vocês é achar que Deus deu o seu único fio e ainda foi para o cavalo. Para os homens da Terra. Quando você acha que só tem vida nesse planeta e que Deus está lá servindo só esse planeta, é quando dá para ver o tamanho da cabeça de formiguinha que vocês têm. Vocês não enxergam o tamanho do universo e o tamanho de Deus e a capacidade de Deus. Você acha que Deus está lá no centro do universo cuidando só desse plano aqui, filho? Deus está em muitas dimensões. E vou falar, meu filho. O que se chama de... Os filhos do eterno, os filhos do paraíso, é mais de um milhão, meu filho. Os primeiros anjos, os mestres mais elevados, é mais de um milhão. Quando você fala assim, seu único fio, você está desmerecendo Deus. E quando você acha que aqui só nesse mundo tem vida, e vida inteligente, ainda é mais, é muito pensamento de cabeça de formiguinha. porque Deus manda seus emissários sempre que precisa, e é mais de um milhão os primeiros. Os primeiros que estão de olho, que aí eles vão cuidando desses mundos que têm vida. Eu não consigo imaginar e compreender a grandeza de Deus, então eu tento, da maneira mais simples possível, seguir o ensinamento que é passado. que é quando você usa o sinamento de cabeça de formiguinha. Que você fala assim, então Deus mandou seu único fio. É mais fácil entender assim, porque se eu falar para você que Jesus tem um milhão de irmãos, você não vai entender, porque aqui na Terra vocês não conseguem ter um milhão de fios, mas Deus consegue. Porque a forma com que se formam os primeiros fios é de energia, não a forma física que vocês pensam. Quando você é formiguinha, você pensa como formiguinha, filho. Entendo o que o senhor quer dizer. E algumas pessoas podem até se sentir desmerecidas por isso, mas é um fato. Que bom que começou, daqui a pouco vai subir de formiguinha para a saúva. Daqui a pouco está com a cabeça melhor. Mas se você pensar que ele mandou o único fio dele, você desmerece o crescimento de Deus. É que nem essa coisa que você fala, quando morrer vai ficar esperando até a hora do resgate, que é o arrebatamento, que os que estão mortos vão poder voltar em osso, carne e vai ser levado para o céu. Meu filho, as pessoas que já desencarnaram já viraram vitamina para as árvores. Já viraram comida de minhoca. A minhoca já virou comida das árvores. Já virou no passarinho. E vocês ainda achando que os ossos vão se levantar da terra, a terra consome, mas a vida continua virando. Se você acreditar que você fica parado até o dia que acontecer, que isso aqui vai demorar muitos anos ainda para poder acabar. Até aquele dia que você está no Tardecei da Abraão, se você botar isso na sua cabeça, assim será. Mas você está atrasando a sua própria evolução. Entendo. E o filho, olha, a pessoa desencarnou, a pessoa desmanchou na terra, a pessoa, a minhoca comeu os ossos dele, não os ossos, mas a terra que sobrou dos ossos. O passarinho comeu a minhoca. Aí já chegou o caçador, já comeu o passarinho. Ou seja, já foi consumido várias vezes, tudo se reciclou. A minhoca já virou comida, já foi para a mão do pescador, que já pescou um peixe, que aquele peixe já alimentou a família toda. Tudo vai se transformando, meu filho. Por que vocês acreditam que num dia que vai acontecer o arrebatamento e vocês vão estar de osso, sendo que o seu osso já está do outro lado do mundo, meu filho? Nossa, pai, é muito bom ouvir o senhor falar disso e imaginar as possibilidades. E é interessante pensar que a maioria das pessoas que pensa dessa forma não entende que isso aqui é só uma fase da vida, que eu posso ser eu muito bem e ser até melhor, sem a matéria, sem a carne. Meu filho, mas para para pensar. Vou repetir. Você morreu. Seus osso viram terra. A minhoca comeu. A minhoca foi catada pelo pescador. O pescador foi para a beira do rio. O peixe comeu a minhoca. Aí o peixe foi comido pelo homem. Esse homem viajou um dia, foi morar lá do outro lado do mundo. Aí foi morar na terra do Japão. Você acha que aqui, os seus osso vão se levantar aqui, onde você foi enterrado, que vocês ficam dando muito valor nos túmulos. Vocês pensam que nos túmulos a pessoa está lá, mas esse espírito, às vezes, já está no teu braço, meu filho. Muitas vezes o espírito volta na própria família. Aí você leva lá o seu filho bonitinho. Esse aqui é o túmulo do seu avô. Às vezes aquele moleque que você está levando no braço é o seu próprio avô. E você está esperando levantar a arma dele dos ossos, sendo que ele já está vivo de novo. Vamos fazer essas formiguinhas virar saúde e daí crescer mais ainda, né, meu filho? Ah, pai, eu estou na corrida para tentar crescer da melhor forma possível para quando eu for, eu não dar muito trabalho e poder me tornar um auxiliador logo. Eu também, filho. Eu não estou muito melhor que isso, não. Mas se eu consigo depois pensar um pouco para poder ensinar, você não tem que chegar e impor nada. Você ensina a pessoa a pensar e ela vai falar não é que é isso mesmo. Não é impor mentira, meu filho. É impor verdade. Mas uma coisa que eu acredito, pai, eu quero que o senhor me corrija, é que muitas das vezes quando nós colocamos como se fosse uma imposição, nós tiramos o direito da pessoa escolher se aquilo é verdade para ela ou não. Então, quando nós trazemos uma ideia, uma conversa assim, existem pessoas que já entendem que é uma imposição e que é assim. É o nosso jeito de ver a realidade que vivemos. É assim. Eu imponho o jeito de você ter liberdade de pensar. É o jeito bem simples para entender. Olha, o senhor traz de forma simples coisas que são tão complexas que até mesmo eu fico parado pensando por horas depois. É, eu também, meu filho. Mas eu acho que é por causa do meu cachimbo. A gente cachimba demais, pensa demais disso, pois às vezes nós falamos bestagem. Mas é próprio do velho, né, filho? Mas vamos lá. Qual é isso que você quer falar de assunto? Ô pai, hoje eu estou numa conversa com o senhor tão boa. Saudade de ter conversas assim. Hum. Ô pai, o Ventani, ele vê, ele trouxe uma conversa que foi um estudo muito bacana sobre um comparativo da ação de Jesus e Exu. Algumas pessoas aceitaram bem, outras tiveram uma dificuldade de aceitar. E eu queria que o senhor para desenvolver esse assunto desse primeiro uma opinião de um comentário meu. Podemos começar assim? Pode, filho. É, na história nós tivemos muitas pessoas que marcaram seu nome na história como Jesus, como grandes avatares e tivemos muitas outras pessoas que não marcaram seu nome na história mas que vivenciaram, viveram, sofreram, também foram crucificados, também sofreram outros tipos de, digamos assim, de dificuldades na vida e que hoje eu acredito que entre indas e vindas de recarnação trabalham como um falangeiro, seja como Exu, como Caboclo, como Preto Velho. Essa minha colocação, ela é correta, pai? Eu mesmo comecei a falar do assunto e parece que as coisas se encaixam. não é tudo que vai e é cíclico, você vai nascendo e reencarnando, nascendo e reencarnando. Tem uns povo aí dizendo que no plano da Terra se você reencarnar 15 vezes já é o suficiente para a alma aprender. Olha, meu filho, diz que o Buda reencarnou 108 para poder chegar na luz o próprio Buda. Então, a mesma coisa. Não adianta você querer reencarnar 15 vezes que não é suficiente, meu filho. A alma não tem tempo para o aprendizado. Se nessa encarnação você teve cabeça de formiguinha e continuar, na próxima você vai ter que aprender. Uma hora essa formiga vai ter que evoluir. Meu filho, as pessoas têm ensinado em suas cabeças que só Jesus foi para a cruz e já está mentindo que já foi com dois ladrões um do lado do outro. Ele já foi três. Quando a pessoa falou, quero saber quem é o salvador que foi para a cruz. Mais de milhão. Hoje eu estou com esse número na cabeça. É mais de milhão, meu filho. Antigamente você xingava o César, você ia para a cruz. Se você fosse, se você devesse para o... Era Zelote? Não era Zelote? Como o povo que ia cobrar? cobrador de imposto. Se você chegasse lá, o cobrador fosse te cobrar. Se você não pagasse, sua mulher ia ser violada, seu filho ia ser crucificado, ou então com a língua cortada, e você ia para a cruz também para ensinar. Às vezes não tinha feito nada, não. Morreu na morte de cruz. Antigamente se ensinava nessa base. Você aprende, você morre. Era muito fácil matar o povo. E hoje está difícil? Hoje está diferente? Não. Hoje em dia é mais fácil ainda que vocês tenham mais arma. Se Jesus viesse na Terra hoje, meu filho, você sabe de que jeito ele ia ser morto? Não, pai. Com um tiro na cabeça. Não é? E ainda ia ser da forma mais crua para dar no meio da cara para arrebentar a cara dele todinha. Essa ia ser a forma. Aí ia passar uns anos, o símbolo da religião não ia ser uma cruz, ia ser um revólver. porque o meu mestre morreu daquele jeito. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo sofreu. O sofrimento de Jesus na cruz é impagável, mas é impagável também a criancinha de cinco anos crucificada e gritando de desespero sendo crucificada. E isso aconteceu. Se você acha que não, basta você olhar os livros, você vai ver que esses povos jogavam seu bebezinho para cima e apanhavam na espada para cortar pela metade. Só que quando o ventaninha vem falar essas coisas, o povo se assusta. O povo se esconde em pé das palavras dele, que é a palavra difícil. E eu, quando falo muito fácil, eu sou de fácil comunicação, eu falo, as pessoas vão entender um pouco mais. se foi só Jesus que foi para a cruz, não foi para mais de milhão. Você sabe por que que hoje Jesus é mais conhecido, se você quiser pensar da história do Exu e de Jesus, qual que é mais conhecido é porque é o mais famoso. Então, quanto mais oração você faz na intenção dele, forma uma forma de pensamento, uma corrente de oração que se torna poderosa. mas ele mesmo ensinou da fé do tamanho do grão de mostarda, meu filho. Se você tem a fé do tamanho do grão de mostarda que você crê, você faz acontecer do mesmo jeito que esse bando de gente que é para mais de bilhão, que acredita nele, você faz acontecer também. Você não carece dele, porque não é pela quantidade, mas sim pela qualidade da sua fé. Se você reconhece que Deus está dentro de você, você tem mais força em terra que muitos que dependem da oração de pastor, de padre, que são pecador. Você me entende, meu filho? Perfeito. Muitos que foram para a cruz, eu posso dizer que muitos estão hoje trabalhando no plano espiritual em várias formas, em Té de Exu. Eu acredito, pai. Você sabe que o Ventaninha foi para a cruz. então, quando o povo bate no peito e fala porque o meu foi para a cruz, foi gente boa e gente ruim e foi para a cruz. E todos hoje, tem muitos santos, vocês estão acreditando em santo, que já está até reencarnado. Tem santo reencarnado hoje, mas se você quer crer lá, vamos dar exemplo, no São Benedito, você está querendo crer nele ainda, se forma uma corrente de oração que se chama de egrégora. Aquele, São Benedito, aquela egrégora continua atendendo. Quando você pede para a Virgem Maria, não é ela em pessoa, mas é a egrégora dela que vai atender. Os espíritos marianos que atendem as orações. Mas eles atendem as orações das quantidades, mas também atendem as da qualidade, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que pode te salvar. Ele mesmo não falou vai que a sua fé te salvou. Uma colocação interessante para isso, pai, é que ninguém vem a Deus se não por mim, mas não é somente ao culto, ao fé, mas ao exemplo dado, à prática do amor, da caridade que ele pregou em vida, é seguir o exemplo. É por mim, é Jesus, se Jesus viesse na terra, hoje ele ia ter que falar assim, ninguém chega a Deus se não pelos ensinamentos que eu e meus irmãos passaram, e estamos passando e vão passar. não é a pessoa de Jesus que tem que ser endeusada, isso chama idolatria, mas é a pessoa de Jesus que tem que ser venerada pelos seus ensinamentos, assim como os outros mestres que vieram antes, assim como os mestres do passado, do presente e os mestres do futuro. Eu não falei que é mais de um milhão os filhos do paraíso? Ele é um filho do paraíso que já vem muito tempo por aí. o grande problema que vocês fiquem derrusando só em ele, só em ele, só em ele, e às vezes ele mesmo já veio com outro nome. E às vezes ele fez coisa que não careceu de dar ensino, mas que ele fez coisa para o crescimento dessa humanidade, encarnado em outras formas que pode ser de inventor, de curandeiro, de professor, ele não pode ter vindo de outras formas, meu filho. Vocês ficam sempre esperando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Meu filho, Jesus já voltou. Ele está no meio de nós. Se o ser acatou o ensinamento dele, ele está no meio de nós. Entende isso, meu filho. Entendo, pai. Entendo de várias e várias formas. E é interessante pensar que em processos inventivos como um humano e não como um ser endeusado, ele pode ter feito tanto bem pela humanidade, explicado tanto sobre espiritualidade com estudos de uma tecnologia, não é? Os irmãos de Jesus, que é para mais de um milhão, já vieram e vêm e vêm vindo por aí, tomando outras formas que não têm a fama, porque você sabe que a cristandade cresceu na imposição da religião. Quando ninguém põe nada, o povo não quer crer. Então, os irmãos de Jesus estão vindo, então Jesus está vindo. E eu acredito que essa energia Cristo, Jesus, ela está sempre no meio de nós ensinando, auxiliando, assim como tantas outras, trabalhando e tentando ensinar a gente a seguir esse caminho. Fim, vamos cantar um mestre, porque a Casa Senhora do Rosário, que é a casa que eu batizei do terreiro que nós trabalha, ela é ecumênica. Então, se você olhar, vamos cantar o moço azul lá, do terra da Índia, ele veio cinco mil anos atrás, o moço que foi príncipe e depois virou Buda. Esse, veio 500 anos antes de Jesus, não veio? E antes, não teve um tal de Zoroastro? Também. Meu filho, todos os ensinamentos iguais. E não é ninguém imitando ninguém, não, porque antigamente o povo não se conhecia tão fácil. As escrituras vieram depois e era difícil. Jesus foi muito mais aprender com o Oriente do que com as coisas do Ocidente. Então, já comece a perceber que nesses anos que ele sumiu, muito se aprendeu. Às vezes, é mais fácil esquecer os mestres do passado, porque você carece de uma competição da sua religião com os outros. E aí você fala, não, não quero nem escutar, bota a mão no ouvido, assim, eu não quero escutar o outro. Mas os ensinamentos do amor é o mesmo. É o mesmo. É a mesma coisa. Jesus só veio bater o martelo. E o povo, mesmo assim, só consegue escutar a última voz e mesmo assim não segue. Verdade, pai. Eu sou da opinião de que eu sou muito feliz cultuando a minha religião. Se você é feliz cultuando a sua, continue, melhore, faça em verdade. Isso, digamos assim, é um auxílio para você mesmo, um auxílio para a sua família espiritual, independente de como você acredita nela. E também auxilia a superar algumas dificuldades do, digamos assim, dessa época, como depressão, por exemplo, o contato com a espiritualidade auxilia muito na questão da superação de problemas como depressão, ansiedade, que tem acometido muitas pessoas, pai. Basta não crer que a sua é a única certa e que a casa tem muitas moradas que você vai entender. Para de achar que o seu caminho é o único verdadeiro. Meu filho, você fala da depressão. Eu vou chamar isso aí de Ipanema. Ipanema é um sentimento, os índios que falam. É um sentimento muito parecido com a eu não queria falar, mas vou falar. Desgraça. É uma desgraceira que você não tem vontade de fazer nada. O índio, quando está nessa situação, ele vai e toma os remédios dele lá e me ora. Ele vai e vai com os espíritos dele lá do mato, porque o índio não pode se pôr nesse sentido, porque é o povo que fica andando para viver com as suas andanças. Se você fica nessa tristeza, aí você é largado para trás. Tem, hoje em dia, por causa dessa competição que vocês têm, o mundo competitivo, tem gente que tem propensão a ter uma fraqueza de cabeça que precisa ser ajudada. a cabeça não produz a vitamina que precisa produzir para o corpo que está bom. Antigamente não era assim, porque você sabe o que é que sai a depressão, filho? O que ajuda? Suor. Entendo. É o suor, filho. Se você for trambucar uma terra, não sobra até preço. Ou seja, o suor, quando o moço está com o casal, quando se casa, depois de fazer certas coisas, suor, não suor? Aquilo não fez bem para a cabeça dele? Com certeza. A pessoa que foi dar uma caminhada, foi caçar, foi nadar, foi fazer isso, foi aquilo, não suor? O suor deu força para ele. quando a pessoa se sente viva, ela começa a se sarar. O suor toma em cura, porque ele faz o corpo trazer vitamina para o corpo. Vitamina D. Hoje em dia, vocês ficam tudo debaixo de barraco, acendem umas coisas para ficar gelado o tempo todo, vocês nem veem o suor, não sabem quando é verão ou quando é inverno, só fica trancado dentro de caça e do cacau na caixinha, ainda fica beliscando essas coisinhas pretas de conversar com os outros. Claro que você não vai conseguir, você precisa de suor, tem umas comidas, já perguntaram o que é bom para passar depressão, eu falei, minduim, quer mais um? O feijão fradinho. Feijão fradinho. É. Você sabe que feijão fradinho não é feijão? Oxe pai, como assim? Feijão fradinho não é feijão. Feijão fradinho é da família das favas. Ah, sim, sim, sim. Olha que interessante, dessa forma eu nunca tinha olhado para isso. Você sabe para que é bom? Então é para esmagrecer. Olha que legal. Porque se você torra, é comida de oxó, se fio, a xoxô, se você torra ele no fogo, ele vira uma faba queimada, como se fosse uma castanha. O prazer de comer ele é a mesma coisa de comer uma issá. aí você vai vai comendo de pouquinho em pouquinho porque você não precisa comer muito a dar satisfação. Pensando assim, pai, castanhas em geral também. E amendoim, não é? É, sim. E amendoim, sabe por quê, fi? Porque essas castanhas puxam, o que a terra do Brasil não produz, que vocês falam dessa terra que tudo que planta dá, mas nem tudo que dá às vezes é suficiente para você viver. você quer estar bem, meu filho, come espinafre. Você quer estar bem, come, vai na beira do rio e come agrião. O agrião bom é o agrião de rio. Você quer estar bem, come amendoim. Vocês falam que faz bem até para o homem? É porque aquilo ali tem uma vitamina, meu filho, que o corpo precisa para ficar, tá bom. Já começa a diminuir essa tarde da depressão. Quando o corpo é farta o corpo não produz essa coisa, a cabeça não produz para ele estar bem, aí já tem que procurar os roupa branca. Mas eu falo essas coisas que traz o suor traz cura. Quer mais uma coisa que faz curar, ajudar a curar? Deus. Sim. Se você tem fé, você vai falar sou filho de Deus perfeito, agradeço a Deus que estou curado. Que é buscar melhorar na vida. Uma coisa mais que pode ajudar é não cair nos vícios. E aprender, agora eu vou falar do zóio do Buda. O Buda, quando nasceu, ele era príncipe, não era filho? Ele tinha um palácio para o inverno, para o verão, por tendas fruta, por tendas flores. Ele ia mudando de palácio. O dia que ele saiu do palácio, ele viu a pobreza, a fome, a desgraceira da vida, que todo mundo está exposto. As pessoas com verme. Aí ele falou, e eu estou aqui, essa vida maravilhosa, ele está sofrendo. Quando você enxerga no próximo, o sofrimento do próximo, você valoriza tudo o que você tem. Você vai ver uma pessoa que está mancando e vai agradecer a Deus porque você está andando. Você vai ver uma pessoa que está morrendo do câncer e você vai falar graças a Deus, meu Deus, que eu ainda estou na condição de me manter saudável. Você vai ver uma pessoa que não tem uma mão e você vai falar assim, eu ainda tenho os meus. Aquela pessoa que não tem as pernas, você vai falar, eu tenho as pernas. Aquela pessoa que queria tanto enxergar e não enxerga e você tem os olhos perfeitos à luz de Deus. Aquele que é surdo e não consegue escutar de jeito o que ele queria mas não pode e você pode escutar e aprender tanta coisa. O mundo que queria passar para as pessoas a ideia dele hoje em dia você pode falar o que você queria falar. Quando você enxerga, você olha no nível das pessoas que estão no sofrimento e você enxerga que você não está naquele sofrimento ainda, você agradece. Aí você fala, ah, mas se você está abaixo dessas pessoas, você pode olhar uma pessoa que está melhor e falar assim, esse é para o meu crescimento. se eu estou passando por isso, por essa dificuldade, passando fome que eu estou passando hoje, é porque no passado que será que eu fui? E aí você tem esperança no futuro, mesmo que você desencarne, na próxima você vai ser compensado pelo seu sofrimento. Tudo que se passa tem um motivo para passar. entendo, pai. Uma colocação que pode ser feita assim, independente de como você acredita ou deixa de acreditar, Deus não joga dados, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo e tudo tem que acontecer para um determinado motivo, independente da gente compreender ou não. Quando você falar, eu estou desse jeito, que Deus me esqueceu, não foi você que esqueceu de Deus. quando você não reconheceu que Deus estava dentro de você. Esse aí é o Deus. Você não quer enxergar de jeito nenhum. Fim, quando é caso de médico, é de médico. Mas quando é outros casos, às vezes até minha palavra ajuda a curar. Axé, pai. Não é, meu filho? Axé, eu creio nisso. E eu vou agora defender o coitado índio. Perguntaram para ele o que eu faço para poder me orar, que chá que eu tomo, e ele falou, chá de espelho. É justamente para olhar no espelho e ver as suas qualidades. E você vai me orar. Porque hoje em dia as pessoas estão muito grudadas umas nas outras, dependendo da sua felicidade, dependendo da outra do teu lado. E a única coisa que risca do seu entendedor é que ninguém é de ninguém. Nem o filho é da mãe. Nem a mãe é do filho. Marido não é parente. Mulher não é parente. Vocês têm que levar em consideração que ninguém é de ninguém. Ou você não nasceu sozinho, ou você não vai morrer sozinho, ou na hora que você morrer, o seu parceiro ou parceiro tem que estar do teu lado. Tem que morrer junto. Meu filho, aprenda a andar com as próprias pernas que Deus lhe deu. uma ideia necessária para que isso possa ser colocado em prática e tudo o ensinamento que nós falamos até agora é uma questão de respeito e entendimento que não se pode se impor ou impor alguma coisa de uma forma não respeitosa. não é que poderia ser até imposto. É, mas quando você começa a sentar nesse egoísmo, nesse pensamento, você volta para a cabeça de formiguinha. não é verdade. Não é verdade. É difícil... Eu não sei como todo mundo se sente ao ouvir as nossas conversas, pai, mas durante as nossas conversas eu vou refletindo muitos erros, muitos acertos meus e faço algumas observações quanto à minha forma de culto e eu vejo quanto eu sou limitado e quanto eu ainda preciso me melhorar. Eu espero que cause a mesma impressão em todo mundo. Mas que todo mundo tem que melhorar, meu filho. Enxergar seus erros e falar olha que caminho. Você acha que meu cavalo sempre foi bom? Ele não... De bom não tem nada. Também o bicho é genioso. Mas o seu se olhar para o passado ele cresceu demais. Verdade. Então o tempo vai ensinando. Esse menino era muito infantil quando ele tinha seus... Até seus 18 anos era meio cabeça feita, tardada. Tinha conhecimento mas não tinha sabedoria. A sabedoria só vem com o tempo. Não queira ser sábio antes do tempo. Entendo o que eu quero colocar. Mas tem que buscar um caminho que te leve a essa sabedoria para você ter esse tempo. Chegar a esse tempo. Isso acontece com conhecimento interno. Meditar na sua vida. Ter boas atitudes. Seguir os ensinamentos. Mas a experiência, meu filho. É só o velho que vai ter. E os velhos que sabem aproveitar. Senão vai ficar velho e não vai ter feito diferença nenhuma nessa vida. Se você não puder. Interessante, pai. Recentemente eu vi uma pessoa falando sobre esse assunto e é de uma forma muito que eu penso. É mais ou menos assim. Não adianta você buscar estudar sobre autoconhecimento. Não adianta você ler livros sobre autoconhecimento. Ver os outros falarem sobre autoconhecimento. o que importa é você começar a buscar dentro de si mesmo e se entender porque aí você vai começar a se conhecer o que eu gosto e o que eu não gosto o que é real e o que não é real no que eu acredito para que aí eu possa estar aplicando isso em verdade na minha vida. Enfim, o conhecimento liberta. Basta saber um pouquinho mais que você vai libertar. Hoje nós cabemos de falar do Jesus que foi para a cruz. tem gente que pensa que o verdadeiro Deus é só Exu nenhum foi para a cruz e olha que foi muitos, enfim. O verdadeiro Deus é só aquele que foi para a cruz. Tem gente que anda pensando assim. É a cabeça de formiguinha. Mas tem gente que está abaixo disso aí, meu filho. É a cabeça de purga. Ai, ai. Eu entendo e sabe uma coisa que me incomoda muito, muito, muito mesmo, pai? Pela visão que eu tenho. Pela visão que eu tenho. Tipo, eu cometer um erro ou ter uma opinião errada sobre alguma coisa, sobre alguém e imaginar meu povo está vendo eu pensar assim, ô, diacho, não era para ter feito isso, não era para ter falado isso. Então, eu tenho um cuidado muito grande. Mas isso pela forma de espiritualidade que eu acredito, que é falha. Meu filho, no mundo terá as aflições, falava o mestre. É verdade. quando vocês falam assim, até os Ixu sabem disso, que tudo seja feito em nome do mestre maior. Aí, a sua visão vai pensando assim, o mestre maior é Jesus. O outro fala, não, o mestre maior é o meu pai de santo. O outro vai falar, não, o mestre maior é aquele que ensinou a fazer isso. O mestre maior que está lá do Oriente que gosta de incenso, o mestre maior é o pai desses mais de um milhão do paraíso. Esse é o mestre maior. E o ensinamento desse lá vem através deles o que vocês chamam, os olhos rasgados chamam de Dharma, eu vou chamar isso aí de ensinamento. É as atitudes boas. Que tudo seja feito em nome do bem. E assim será. Porque nessas horas, se você pensar só em um, você vai estar idolatrando esse um, sendo que tudo é um todo. sendo que tudo está aí, o nido, tudo está... E se o meu mestre maior foi o meu pai, minha mãe, meu vô, o mestre maior é aquele que ensina a coisa boa. Com certeza. Com certeza, pai. O mestre maior para muita gente é o vô que ensinou a apanhar a argodão, que ensinou a capinar a tigirica, que ensinou a dar o trato na terra, a cuidar do gado, a tirar a bicheira. Às vezes, o mestre maior pode ter sido seu vô. E ensinou o suficiente para que você se tornasse uma pessoa de bem e tivesse atitudes crísticas. E se com isso está bom, enfim, eu vou falar uma coisa, é mais de um milhão e mais que isso de gente que teve essa qualidade de vida e que está tão iluminado quanto aqueles que se acham iluminados. Porque está iluminado pelo mestre maior dentro daquilo que ele precisava. Não precisa mostrar demais. Basta ser uma pessoa boa. Basta ser uma pessoa boa. Axé, meu pai. Esse é o grande segredo que eu estou tentando aprender e tentar passar para todo mundo. É, eu vou ensinar. Não seja mãozinho. Seja bom. Seja bom. Você vai ver. É bom ser bom, filho. Com o tempo, você vai perceber isso. Eu sou experiência viva que dentro dos meus erros e acertos, eu tenho muitos erros, tive muitos erros, mas também tive alguns acertos. Dentro desse meu entendimento que me leva a um caminho de bondade a não fazer o mal para ninguém, eu tive muito, digamos assim, entendimento da benção da espiritualidade na minha vida. Isso eu posso falar. Mas eu vou falar, mas às vezes a pessoa, até você não fazendo, você não fazendo mais para os outros, vai ter gente que tem cabeça de purga que vai achar que o seno não é do mal. Agora é mesmo, meu filho. As palavras da ventania é a mesma coisa. A ventania falou uma coisa, as cabeças de purga entendem outra. Entendo. Mas cada um vai ter o seu tempo de evolução para ir evoluindo de purga para formiga, de formiga para saúva. É, filho. Com o tempo, tudo vai mudando, vai crescendo e a tendência é melhorar. Mas tem que se ajudar a melhorar, não dá para parar no tempo. Vai muito suor, vai muito minduim, muito sorna a cabeça para melhorar tudo isso aí. Axé, pai. É, meu filho. Vou-me embora, mas com isso não estou dizendo que não estou presente. Todas as vezes que eu sei firmar no Preto Velho, o Preto Velho vai estar lá dando umas ideias na sua cabeça se eu se carecer de um conselho. Viu, meu filho? Essa é a primeira conversa nossa do ano, não é, filho? É verdade, pai. Que seja a primeira de muitas. Quando um não está morrendo, o outro não está morrendo, não é, meu filho? Vocês estão sempre... É verdade. Você viu ontem, pai? Estava eu prontinho para vir ontem e você estava... Eita, meu filho, o que aconteceu com você? É o cansaço, é o carrego, é o rebote, é tudo isso, mas vocês são vencedores. Quantas coisas aconteceram para ainda vocês não conseguirem falar o que tem que falar ainda? uma hora é o raio que está caindo, outra hora é as antenas que não funcionam, outra hora é o outro que está gripado, o outro que está macumbado, não é, meu filho? É. Essas são as vicissitudes da vida. Essas dificuldades é o que diviniza e faz valer cada conversa nossa que você sabe que é difícil. Tem muita gente aí que fala demais, olha aí, eu falo, agora eu vou deixar de ser bom. Tem gente que fala uma atrás da outra assim na caixinha para poder criar bastante, como é que eu vou falar para você? conversa para o povo escutar. E eu estou vendo aqui que vocês com muita dificuldade conseguem uma vez no ano, às vezes, conversar com nós, mas vocês passam a coisa de qualidade. Não é coisa linda no livro dos outros para poder repetir, fazer fácil de entender. Axé, pai. É, meu filho. Com Deus me vim, com Deus me vou. Axé, meu velho. Muito obrigado por essa primeira conversa do ano e que sejam muitas e muitas para me ajudar e ajudar a todos que vão estar ouvindo. Sabe, deixo minha bênção, deixo o Bársamo Consolador de Oxóssi, que é o orixá desse mês, para todos os fios, e a bênção de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Rosário com todos vocês. Serve Deus. Serve todos os orixás, serve todas as linhas de Umbanda. e que é o orixá desse mês. Obrigado.